Se liga, Goiânia! Tem melhorias na mobilidade chegando na área. Alterações no trânsito na região da Praça Cívica em função das obras do BRT Norte-Sul. Serão feitas obras de adequação na Praça Cívica, entre elas, a interdição do anel interno da praça, que será utilizado exclusivamente para a circulação dos ônibus do BRT. Na rotatória da Avenida Cixatobriand, em frente ao Bosque dos Buritis, o fluxo será alterado, fechando uma parte da circulação. Ainda na Avenida Cixatobriand, em frente ao Tribunal de Justiça, novos acessos serão construídos e o sentido da Rua Doutor Olinto Manso, antiga 94, será invertido. Para prevenir acidentes e facilitar a assimilação das alterações, será implantada uma nova sinalização. Além disso, os agentes da Secretaria Municipal de Mobilidade irão monitorar o trânsito em toda a região. Ao final da Rua Doutor Olinto Manso, no encontro com a Rua 10, os acessos também serão reformulados. As ruas 20, 14, Rua 1 e 12, no centro, também terão seus sentidos invertidos. Rua Doutor Olinto Manso, no centro, também terão seus sentidos. Ao final da Rua 12, na confluência com a Avenida Cixatobriand, também haverá mudanças, permitindo o acesso aos dois sentidos da avenida. Outra alteração ainda será feita na Alameda dos Buritis, em frente à Assembleia Legislativa, para criar um novo acesso à Rua 13, que também terá o seu sentido invertido. Legenda Adriana Zanotto Com trabalho e planejamento, Goiânia avança. Secretaria Municipal de Mobilidade, Prefeitura de Goiânia. Secretaria Municipal de Mobilidade, Prefeitura de Goiânia. Secretaria Municipal de Mobilidade, Prefeitura de Goiânia.